Um manifesto foi divulgado pelo advogado Sérgio Santos Rodrigues, está agitando os bastidores purísticos do Cruzeiro. Nós estamos agora com ele, com a mensagem para tentar explicar o que está acontecendo. Sérgio, o que é esse manifesto? Bom, o manifesto foi assinado por diversos juristas, na verdade ele foi elaborado em conjunto por diversos juristas, diante dessa situação com a qual não se concorda, que é no ano eleitoral ficar mudando a regra do jogo. Aproveitando a metáfora com o futebol, você mudar a regra do jogo com o jogo andando. A gente entende que, conforme já está expresso até na Constituição, que é a lei maior do Brasil, que se quiser fazer essa alteração, que ela só valha para outra eleição. E aí o pano de fundo que se explica no manifesto é aquilo. Principalmente os Bardôs Wanderlei Paiva e eu e o doutor Sérgio Murilo, nós participamos da última reforma do Estatuto. E essa reforma foi defendida por todos que hoje estão no Cruzeiro. A votação foi unânime. Quem não votou, não votou porque não quis. Porque eu acho também que não faz sentido dizer que quem não comparecer a uma reunião de reforma do Estatuto é porque estava desidioso em relação à política do Cruzeiro, creio eu. Porque uma reforma dessa magnitude, quem tem interesse no Cruzeiro, no desenvolvimento do clube, tem que estar lá para discutir isso. Então o que a gente defende é isso. Se há seis anos se entendeu, não que isso tem que ser uma coisa imutável, mas que se quiser mudar, que a coisa volte a ser debatida de forma ampla e que não seja mudado em cima da eleição. Pois é, está aí então a questão mudança no Estatuto. É claro que é para colocar um ou outro candidato, aumentar o leque de opções entre os conselheiros para que eles possam candidatar. Nesse caso, o Vicentinho poderia, que atualmente não pode. Então essa mudança é defendida por uma ala do Cruzeiro e a outra não defende, que é a ala do Sérgio. Agora, é a questão de oposição também, né, Evie Brantinho? É bem-vinda, né, oposição? Agora tem que chegar no acordo. Gente, isso aí é fato que isso aí já ia acontecer. A gente sabe disso. Cada um defendendo o seu lado, cada um querendo expor uma situação. Outro dia até me perguntaram, quem você acha que deveria ser presidente do Cruzeiro? Aí citaram alguns nomes, né? O Vicentinho, se por exemplo, se ele pudesse ser candidato. Eu falo o seguinte, eu não sou a favor de A ou B ou C, não. Eu sou a favor daquela pessoa que, quando assumiu o Cruzeiro, realmente dedica o tempo ao clube, né? Realmente façam uma gestão eficiente, uma gestão moderna, uma gestão que realmente leve o Cruzeiro a ganhar títulos. Isso é que é importante pra mim. Se é A, se é o B, eu não sou a favor de A nem de B, não sou a favor de jogador A, jogador B, muito menos dirigente, muito menos ninguém. Por isso que, graças a Deus, que quando eu tenho que chegar aqui e descer o cacete, eu chego e falo mesmo, que eu não tenho cobertura, que eu não tenho rabo preso com ninguém. Graças a Deus. E a questão de mexer no estatuto é uma questão que tem que ser analisada juridicamente, a gente não tem nem competência pra isso, né? Isso é por causa. Eu só espero que isso, nada disso, só espero que nada disso venha influenciar o time dentro de campo. Eu tô preocupado com o Cruzeiro dentro de campo, nos campeonatos, nas competições. A minha preocupação é essa. O resto, fica lá. Eu sou sócio do clube há mais de 20 anos. Nunca fui convidado nem pra ser conselheiro, nada. Então, eu tenho que me resguardar aqui no meu lugar. Agora, uma coisa é certa, eu concordo com ele. Não se muda a regra no ano eleitoral nem próximo das eleições, né? Quando foram mudar aqui aquela da reeleição no Brasil, que eu achei um absurdo, porque a gente vê aí prefeituras, segundo ano o prefeito avacalha, ele não tá nem aí, e ele perde, ele avacalha. Então, eu achei erradíssima a reeleição, né? Foi porque o presidente da época queria, mas foi com uma antecedência. Então, eu acho que assim, em cima da hora, mudar as regras, em qualquer situação, pela lei é errado. Tá certo. E a diretoria do Cruzeiro, só o Gilvan, que não se posicionou, o Bruno Vicentinho falou que, de acordo, ele é um cara democrático e que aceita todo tipo de opinião sobre o assunto, que merece, na verdade, um debate bem mais amplo. Então, tá bom.